Fala galera, começando mais um vídeo, a gente tá trazendo aqui hoje, lançado aí no canal The Gold Gaming, né? Lançamento aí lá do canal The Gold Gaming, o Diplomata 380 Volvo aí, então esse mod aí top, feito lá pela equipe The Gold, né? Atualizado aí, e postado aí totalmente frio aí pra galera, beleza? Então vamos primeiro conhecer as skins aí, tem a da Pluma, né? Leito, Catarinense, a Garcia aí, pintura de boa qualidade, alta qualidade, né? Princesa dos Campos, Santa Rita, Turismo, clássica aí da Itapé-Mirim, né? Poderia faltar. E a da São Geraldo aí, mais a da Penha, Águia Branca aí, antiga, né? E por último a Gontijo. Acho que a gente vai deixar a Gontijo, né? Então são essas skins, opcionais aqui, é o mesmo, aqui, câmbio, né? Você escolhe, você marcha. Aqui é uma só, e os opcionais aqui tem o personalizado, ó. Destino aí que você pode personalizar, os passageiros, que é o GPS, aqui é lá dentro, né? Bom, o pack de roda aqui, é, vocês escolhem aí, né? De suas preferências aí. O mod tá bem top aí, muito bem feito. Textura show de bola aí. Feito pela equipe do The Gold. Como ele é motor central, ó, a descarga fica aqui. Beleza, lá na cabine. Tem, temos essa aqui, eu não sei o que que muda aqui. Bom, mas temos o GPS, né? Que aparece aqui, o GPS. E aqui dentro fica bem top, né? Isso aqui é animado, a chave dele também é animada. Os pedais também. O câmbio, né? O câmbio que é animado, o câmbio. Então, show de bola aí, ó. Então, vou deixar o link aí, galera. Vocês vão direto lá no site do, é, no, desculpa, no canal do The Gold, lá, baixar, beleza? Vou deixar o canal direcionado, o link direcionado pra lá. Também top aí o diplomatazão. Então, vamos lá. Motorização aí, ó. Tem som de ré, porque o meu tá um pouco baixo aqui, os efeitos sonoros aí. E aqui tem, abre as portas também, ó. Ele abre a porta, se você quiser, pra abrir o bagageiro, na outra tecla aqui, ó. Aí, show de bola, abre todas as laterais aí, beleza? O motor fica aqui, né? É motor central. Então, bem topzera aí, galera. Tá massa aí. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. E dá uma força lá no The Gold Gamer, lá, beleza? Então, tá aí o diplomatazão top. Abre a porta lá dentro, ele também abre a porta lá do banheiro, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele abre a porta aqui, né? Que vocês já viram. Deixa eu ver lá. Ele é. Eu fui abrir a mala. Ele abre a porta lá do banheiro, ó. Esse passageiro aí, show de bola. Então, vamos fechar aqui, tá vendo? Motorização top aí. Muito bacana aí. E é Volvo, hein? Que alavanca da porta. Vou abrir a porta. Olha o câmbio aí, ó. Deixar a porta, a alavanca aí, ó. E agora que você vai passando a marcha, o câmbio aí muda, ó. Tá vendo como é? O câmbio aí também é em HD, ó. Dá um visual top aí do buzão. Ali é a descarga ali, ó. Perto da roda da frente. No meio ali. Tá, é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal aí. Vamos lá, dá uma força lá no canal do nosso amigo The Gold Game 33. O link tá aí na descrição do vídeo. Vamos download aí do vídeo, beleza? Vai ser direcionado lá pro canal do The Gold Game. Pra vocês baixar por lá. Aproveita e se inscreva no canal de lá, beleza? Então, um vídeozinho aí só pra apresentar o mod. Show de bola aí. Parabéns à equipe The Gold Game aí. Que lançou o Diplomata 380 Volvo aí, beleza? Tome junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!